A gente começa com essa informação importante. O Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Em 24 horas, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas foram imunizadas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo com pelo menos uma dose da vacina.